MÚSICA 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 O que você está fazendo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E, frente o leite. E. Vamos lá. 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 Yes, passed. Yes, passed! Oh, oh! Ah, $1,000. Ah, NIE. Okay! Hands up, hands up! Não, você está tão tão longe, você tem que ser magnífico. Ai! Assim. sein... Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.